Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões que dão acesso à sala VIP pelo Dragon Pass. Atualizado para vocês, quais cartões do Brasil emitem o cartão com benefício pelo QR Code através do Dragon Pass Visa Airport Company aqui no Brasil? É sobre esse assunto que iremos ter aqui no canal hoje. Hoje já tem bastante cartões aí que emitem acesso grátis junto ao Visa Airport Company um Dragon Pass. Vamos começar pelos cartões que são ilimitados, a sala VIP do Dragon Pass. O titular, os adicionais e os convidados. A ordem não significa que é o melhor cartão do país, e sim a classificação então em si por ordem de acessos ilimitados. Vamos lá então. Em primeiro lugar nós temos aí o Autos do Banco do Brasil. O cartão, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e todos os convidados grátis. O cartão é ilimitados, exatamente assim. O cartão te dá acesso à sala VIP do Dragon Pass para o titular, adicionais e convidados. Esse é um dos cartões que tem acesso ilimitado para todos mesmo. É o Autos do Banco do Brasil. Depois nós temos aí o do Santander, o Limited. O Santander, o Limited, Visa Infinity. Lembrando que o Autos do Banco do Brasil também é uma versão Visa Infinity, porém ele é de metal. Já o Santander, o Limited, ele te dá acesso ilimitado no Dragon Pass para o titular, 7 adicionais e limitados também, e 8 convidados por ano por cartão. Depois aparece aí o Aeterno do Bradesco, nas duas versões, Private e Prime Top Tier. Limitado para o titular, 5 adicionais e 12 convidados por ano por cartão. Depois nós temos aí o Unicred, Visa Infinity, com acesso ilimitado ao Dragon Pass para o titular, os adicionais e um convidado por visita. De graça, todos. Chegamos então aos acessos ilimitados. Agora nós temos aos acessos que são controlados, podemos dizer assim, e são limitados. Aí nós temos, por exemplo, a XP Visa Infinity, com 4 acessos grátis para cliente XP e 2 acessos para cliente One XP. Já no Banco do Brasil, Visa Infinity, varejo exclusivo e estilo, os clientes têm aí 2 acessos cada junto à sala VIP do Dragon Pass. Já os cartões de Unique do Santander, eles te dão aí 2 acessos também junto ao Dragon Pass. Os cartões de Smiles do Banco do Brasil também participam aí com 2 acessos ao Dragon Pass. E caso você queira comprar acessos avulsos junto ao aplicativo Visa Airport Compra, você pode pagando 27 dólares também. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre o aplicativo, como que funciona o Visa Airport Compra. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você vai baixar o aplicativo. No caso meu, está espelhado o Santander e o Limited. E aí você vê uma chamada de atenção referente à sala VIP. Aviso de alteração de preço à sala VIP. Por favor, note que o preço do acesso à sala VIP será alterado a partir de 1º de julho. Nos casos que o acesso à sala VIP é adquirido pelo portador do cartão, observe que o preço atual é 27 dólares. Será válido até 30 de junho de 2022. A partir de 1 de julho de 2022, todas as visitas adquiridas pelo portador do cartão terão um preço de 32 dólares. No caso em que o acesso à sala VIP é financiado pelo emissor, observe que o benefício pode mudar de acordo com o parâmetro do emissor. Em caso de dúvida, entre em contato com o banco emissor do seu cartão. Então tem uma notícia aqui referente ao Dragon Pass. Bem, aí na página principal você está vendo aí sala VIP, restaurantes, lojas, transporte, visa digital, portador de serviço e visa online. Então você tem que observar e você vê o símbolo do cartão Visa em frente que é muito bonito por sinal. Então para cadastrar é bem simples. Você vai clicar aqui no aplicativo, se cadastrar e na opção associar o cartão, você vai colocar então o seu cartão que te dá acesso grátis junto à sala VIP. Tá certo? Aqui nesse círculo, onde está aqui QR Code, você vai apresentar para o atendente da sala VIP para ter o acesso junto à sala VIP. E aí no caso o meu, vocês estão vendo que está ilimitado o titular do cartão e visita os convidados grátis 8 por ano. Então esse seria o do Santander Select. No caso, caso eu queira trocar para um outro cartão, eu posso só eu clicar em trocar associação, eu clico na opção trocar associação digital e mudar o número do cartão. Se eu quiser adicionar um novo cartão, então eu vou lá em adicionar por cartão de visita, tá? E adiciono então o cartão de crédito conforme eu estou mostrando para vocês, que vai me dar acesso grátis destes que eu acabei de falar. E para acessar a sala VIP é muito simples, basta eu digitar aqui na opção sala VIP e eu pesquiso então a sala que eu quero, por exemplo, e aí ele vai me mostrar as salas que estão disponíveis para mim clicando em sala VIP. Então está mostrando ali, por exemplo, WLounge Terminal 1, Plaza Premium Lounge Terminal 2, aparece também Plaza Terminal 2 antes do embarque, Urban Coolwork Airport Lounge, a Gol Premium Lounge Terminal 2, Latam VIP Lounge Terminal 3, e Tripe Group Airport também aí no Terminal 3 24 horas. Então seriam essas salas que eu poderia acessar em barulhos. E também posso conhecer outras salas em outros países, em outras cidades, caso assim tenha disponibilidade no aplicativo para você entrar grátis. Sempre que você for usar a sala VIP do Visa Airport Company, você vai mostrar o seu celular na opção QR Code, conforme eu estou mostrando aqui na tela do vídeo, e pronto, você entra na sala VIP e come, bebe, descansa de graça com o seu cartão Dragon Pass, junto ao cartão emissor do seu banco. Aqui no canal Cartões de Crédito Atarima. Lembrando que as versões Visa Platinum, Visa Signature e Visa Infinity, também você pode cadastrar aqui no Visa Airport Company, porém lembre-se de verificar se é cobrado acesso ao cadastrado do cartão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Manoel, um grande abraço! Alisson Reis, um grande abraço! Igor Daniel, um grande abraço! Josiel Silva, um grande abraço! Ronaldo Costa, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!